Olá, queridos apóstolos do Senhor Jesus, passando aqui para trazer a palavra da parte de Deus para o teu coração. Todos nós estamos sujeitos a encontrar pessoas que nos olham em nossa caminhada com olhar de crítica, desprezo e até mesmo humilhação, não é verdade? Mas quando nós percebemos qual é o olhar de Deus para a nossa vida, os outros olhares se tornam insignificantes, porque Deus nos olha com misericórdia, com amor e com perdão. Sabe por que as pessoas te olham com tanta crítica? Porque talvez eles conhecem o teu passado e conhecem a história que você já viveu, mas o Senhor te olha com olhar de amor, porque Ele sabe quem você é hoje, quem você se tornará na presença dEle. E o que Ele vai te tornar na face da terra não é nem a sombra do que você já é hoje. Então não olha para aqueles que tentam te ferir com seus olhares, olha para o olhar do Senhor. Olha para Jesus, o autor e consumador da tua fé. Sabe por que? Porque Ele quem te guia na face da terra, Ele quem te guarda. E é Ele quem te abençoa. Você não é servo dos homens, você é servo de Deus. Caminha de cabeça erguida. Deus é contigo. Se você crer, toma posse, recebe, já confirma aí nos comentários com o teu. Amém?